Pra você que tá em casa assistindo esse programa, o cheiro tá fantástico, eu garanto. Mano, meus bolinhos de arroz tão muito com formato de bolinho de arroz. Tá muito, mano. Tô as quermessi tão... Minhas quermessi tão muito bombando. Que curso eles fizeram? Que eles nasceram jeitosinhos assim, os dois. Não sei, cara. É que a gente é filho do chororó. Eu sou muito jeitoso pra que eles. Chororó, jeitoso demais. É, eu acho. Jeitoso demais. Mas a minha mamãe também é jeitosa.